Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui iniciando o vídeo do provador aí na C&A. Tô com essa cara aqui de derrota porque acabei de chegar do shopping. O que eu achei desse provador de hoje? Gostei bastante, achei as peças bem legais, né, na tendência, umas peças que dá pra fazer muito looks, né, e... então eu gostei. Hoje eu gostei da C&A, achei bem bacana, tá bom? Então, se vocês gostam do tipo de vídeo, não esqueçam de clicar em curtir, inscrever no canal, de ativar o sino de notificação, de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo! Vamos lá, pessoal, pra mais um vídeo. Tô aqui no provador dando o oizinho pra vocês. Vamos começar com esse look que eu gostei. Esperava um pouquinho mais? Esperava, mas é muito bonitinho. A camiseta tava R$ 59,99. E eu amei, gente. Achei ela bonitinha, com essas florezinhas, as flores. É um camisetão, não é tão grande, né, ele é tamanho normal. A bermuda estava R$ 89,99. A bermuda eu gostei, mas eu queria que ela ficasse um pouquinho mais larguinha ali na parte da coxa. Mas não, ela ficou mais justinha. Talvez seja realmente o modelo dela, né? Ela tem uns rasguinhos aí, uns estroides, né? Aí eu tô soltando a camisa pra vocês verem como que fica, tá vendo? Ela é tamanho médio mesmo. Ela é bem larguinha, dá pra você amarrar, dá pra você colocar dentro da bermuda da calça. Dá pra vocês fazerem várias coisas diferentes com esse camisetão, tá? E ele tem essa manga um pouco mais comprida, né? Eu gostei, gente. Próximo look, eu só troquei só a parte de cima por essa blusinha, porque tá R$ 59,99. Eu amei essa blusinha. Achei uma graça. Eu achei que super combinou com a bermuda. Ela é um pouquinho transparente, um pouquinho. Nada demais. Nada que vá atrapalhar vocês aí, tá? E eu achei que isso caiu super bem no corpo. De verdade, achei que ficou bem bonito no corpo. Modelou bem. Ela é bem agarradinha. Achei uma graça ao tecido, que é fininho mesmo, né? Mas eu amei o modelinho. Próximo look, só troquei a calça dessa vez. A calça eu achei bem bonita, bem diferente, assim, o modelo dela. E tá bem alta. Aí eu mostrei pra vocês que tem mais um botão, tá vendo? Tá R$ 119,99. Não coloquei os dois botões pra economizar tempo mesmo, mas ele não fica assim, tá? Como tá na filmagem. E eu gostei muito do modelo da calça. Achei lindo. Ela é um pouco flare, pelo menos pra mim ficou, né? Não flare, mas ficou larguinho, né? Ali na barra da calça. E eu gostei da cor. É bem diferente a cor. Gostei bastante. Não é tão cintura alta, mas também... É cintura média, né? E não é cintura baixa também. Eu acho que super combinou com essa blusinha. Gente, já imagina diversos looks com essa calça, viu? Diversos. Tô colocando aí um pouquinho mais pra dentro a blusinha, porque fica saindo essa blusinha. Porque não tá tão apertadinho na cintura. Aí eu tô vendo como que fica. Caso estivesse com salto, eu acho que ficaria bonito, hein, gente? Ficaria bem glamuroso. Eu acho que super dá pra fazer um look de trabalho. Super combina. O próximo, eu troquei só a parte de cima. E eu amei essa parte de cima, hein, gente? Amei. Eu acho que ficou legal com essa calça. Ficaria legal também com short jeans e tal. Ela é transparente, tá? Essa blusinha. Então, é interessante usar com uma camiseta por cima. A blusinha era R$ 49,99 essa camiseta, né? E a... Desculpa, gente. A de baixo era R$ 49,00. E a de cima era R$ 39,00, tá bom? Só pra ficar bem explicado aí pra vocês. Me enrolei aqui um pouquinho. Mas eu amei essa parte de baixo. Ela não é quente. Ela é fininha, né? E aí, eu tô mostrando pra vocês como ela é fininha. E eu super amei, gente. Achei uma graça. Muito bonita. O modelo, a estampa, é show de bola. Dá pra fazer vários looks com tênis. Diversos. Agora, eu troquei a parte de baixo. Coloquei essa calça aí militar. Assim. Olhando agora aqui pelo vídeo, eu vejo que não ficou tão ruim. Ficou até que legal. Dá até pra... Dá pra sair, sim. Mas eu esperava que a calça ficasse um pouquinho diferente no meu corpo e não ficou. A calça era R$ 89,99. Mas é bonitinha, gente. Dá pro gasto. Mas achei meia carinha, meia salgadinha o valor. Mas gostei. Gostei, sim. O que vocês acharam do look? Me deixa aqui nos comentários. Vocês usariam esse look? E qual look você está mais gostando desse vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários também, tá bom? O tecido da calça é molinha, tá? Não é um tecido de calça jeans. É tipo o lycra mesmo, né? Deixa a garra no corpo. E amei, gente. É isso, né? O próximo é um vestidinho, né? Que não pode faltar no nosso provador um vestidinho básico. Esse tá bem largo. Eu com certeza colocaria um cintinho pra dar uma cinturada. Ele tem uma aberturazinha aí na parte da perna. E ele estava R$ 11,99. Salgadinho, né, gente? Mas dentro dos valores da C&A, tá? E tem essa estampa bem verão, né? Bem levinha. Dá pra você ir pra igreja. Dá pra você ir almoçar em algum lugar. Dá pra você ir em diversos lugares. Ele é bem comportado, bem bonitinho. Pra quem gosta de vestidinho mais comportado assim, vai gostar desse vestido. Tem um comprimento ok. E vamos para os sapatos. Esse daí tava R$ 99,99. Né? Esse daí é o quê? É um mule? Mas acho que o mule é um mocassim, talvez? Fica... Não, mule eu acho que é aberto, né? Mocassim é fechado. Gostei desse detalhe dele aí na frente. Olha, gente, que tênis bonitinho. Eu gosto esses tênizinhos assim, ó. Ele tava R$ 69,99. Eu gosto desse modelinho mais esportivo de tênis, né? Eu acho que dá pra fazer diversos looks. Eu gosto. Ele é todo branquinho. Eu amo. Olha esse, com um detalhe minimalista. Tava R$ 89,99. De rosinha, que eu também gosto. Acho muito lindo, muito bonito. É um detalhe básico, né, gente? Um detalhezinho. Mas dá pra arrasar com vários looks. Esse é o mule, gente. Esse é o mule. Olha que bonitinho nessa cor mais rosinha. Ele tava R$ 59,99. Parece ser bem confortável. Ele dá moleca. Então, já temos uma referência boa de que pode ser algo bem confortável. Eu gostei. E vocês? Olha esse, gente. Que lindo. Esse é tipo aqueles sapatos meia, né? Ele deve ser quente. Eu não tenho um sapato assim, então não posso afirmar. Mas parece ser quente. Tava R$ 139,99. Olha esse sandália com as tiras transparentes. Não sei. Tem muitas opiniões diversas sobre esse sapato. O salto também é transparente. Tem muitas opiniões referentes a ele, né? Mas, né? Não sei. R$ 139,99 o valor dele. Olha essa... Eu não sei como chama. É tipo uma sacola de tecido, né? Olha essa do Bob Esponja e do Patrick. Que coisa mais linda. Eu amei. Fiquei apaixonada. R$ 59,99. Muito lindinho, né? Eu amei. Olha essa meia de Smiley, Smiley. Smiley, Smiley. Como que fala, gente? Me falem. Tamanho único, tá? De cano... Pra você usar com coisas de cano alto, né? Tem ali também do Pixar, do Monsters S.A. Eu acho que é do Monsters S.A. Mas eu amei essas meias e quis mostrar pra vocês. Olha essa bolsinha. R$ 119,90. Tinha também essa pochete. Rosa pink. Não sei se alguém gosta de pochete. Mas é estilosinha, né, gente? Basicona. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Tá? Não esquece do like, se inscrever. Dá uma força pra que a gente... Pra que eu possa continuar aí gravando esse tipo de vídeo. Tá bom? Então é isso. Beijão. Tchau. 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 Tchau.